Boa noite, eleitores queridos! E como forma de respeito a todos vocês, passando aqui bem rapidinho, fazendo um pequeno pronunciamento, como eu não faço nada sem consultar vocês, hoje eu tive uma reuniãozinha bem rápida na LEP, para decidirmos uma coisa muito importante, o nosso aumentozinho de salário, porque na realidade, como vocês sabem, a carne aumentou, e eu que sou diabético, tenho uma comida especial, e tudo teve aumento, o próximo ano, eu prometo que penso em vocês, beijão, tamo junto queridos! Boa noite!